Olá, sejam bem-vindos. Hoje é dia 9 de novembro de 2020. Estamos aqui numa manhã de primavera aqui em São Paulo, um dia muito agradável. Meu nome é Silvio Celestino e eu estou aqui batendo um papo com o Edson Suyoshi, VP de Tecnologia e Produção da RGA. Edson, um pouco antes de a gente começar, nós estamos falando justamente aqui nas entrevistas anteriores, nós havíamos abordado a questão do soft skill e você estava dizendo o seguinte, que da importância de, não apenas nas reuniões já rotineiras, mas nas reuniões que você faz a respeito de processo com os seus profissionais de tecnologia, de você dar um tempo para eles se prepararem. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, primeiro, qual que é o propósito dessas reuniões? São reuniões individuais, mas que você percebe que o profissional, ele precisa se preparar antes. Fala um pouquinho sobre isso, então. Legal. Bom dia, bom dia Silvio. É um prazer novamente aqui se encontrar, para a gente bater, continuar o nosso papo. Eu entendo que todo o nosso trabalho, principalmente em relação a como a gente faz, sempre existe espaço para melhorias no processo, processo no processo de trabalho, nessa relação, porque no final das contas o processo depende muito das pessoas, né? Então, dependendo do projeto das pessoas, ele precisa ter uma adaptação, né? Então, recentemente eu fiz uma sessão dessas para discutir processo com o time todo, sabe? Todo mundo, para que todo mundo pudesse contribuir com a sua experiência e com o seu ponto de vista, né? Eu acredito muito que quando a gente tem essa troca, né? De perspectivas, a gente chega em melhores soluções, né? Até para engajar as pessoas, né? Até para engajar as pessoas, né? Nessa discussão e elas realmente comprarem a ideia. Então, isso, eu estabeleci, né? Algumas reuniões com uma duração, né? Com um intervalo aí de uma semana, né? Já setando, já definindo antes, né? Qual que é o tópico que a gente vai falar assim? Ah, é o começo do projeto, é no empreendimento, é durante, é no final. Então, a gente foi evoluindo, né? Essas conversas nesse sentido. Entendi. E aí você, ao fazer isso, você disse que você percebe que a pessoa se sente melhor ao falar na reunião, pelo fato de você dar um tempo para ela estudar antes, é isso? Isso. E, por exemplo, eu, um membro da equipe, né? Ele, eu, eu verifiquei que ele sempre trazia algo, né? Ele era um dos que mais contribuía. Certo. E ele era uma pessoa que, sabe, ele se declarava tímido, que tinha dificuldade, né? De se expressar. E aí, depois de algumas sessões, eu falei com ele, olha, poxa, você fala, né? Que você sente essa dificuldade de se expressar e tudo mais, mas não sei o que mais vem contribuindo, né? Contribui de uma forma bem positiva, né? Eu não vejo isso, né? Ele falou, é, mas é porque você definiu, né? Esses temas e eu me preparei antes, né? Então, eu gosto de me preparar, né? E eu acho que isso é uma característica de todo profissional de tecnologia, né? Que tem um pensamento muito organizado, né? Pra fazer o trabalho. Então, é a mesma coisa nesse sentido, né? Então, ele levantou, pensou a respeito, levantou os pontos, fez anotações, né? Fez, né? Refletiu contribuições que ele poderia dar e, sabe, no momento da reunião, ele tava muito à vontade, muito seguro, né? Pra passar isso. Olha, Edson, desculpa, pode terminar, pode concluir. E aí, eu acho que isso é, sabe, esse tipo de oportunidade as pessoas agora têm, né? A todo momento, né? Com essas reuniões diárias, com as daily meetings, né? Então, por mais que não sejam, né? Nesses temas, né? Como eu te falei, né? Que, por exemplo, a gente vai falar sobre processos, que realmente depende de uma... De uma preparação, né? Ou tem um mais denso, mas mesmo numa reunião diária que você vai falar o que você fez antes, o que você tá fazendo e tudo mais, né? Cinco minutos antes, dez minutos, você se prepara, né? Coloca os seus tópicos pra não ficar uma... de surpresa, né? E até pra você se sentir mais seguro e poder ter mais confiança, né? Na hora de passar as informações no resto do time. Sem dúvida. O que eu percebi ao longo do tempo, Edson, até porque eu fiz essa transição de sair da área de computação pra área de treinamento de líderes, é que, de fato, o profissional de tecnologia, mais do que qualquer outro, ele é um estudioso. Ele gosta, realmente, de ter essa âncora, essa segurança no seu conhecimento. Então, quando você tá gerindo o profissional de tecnologia, se você dá um tempo pra ele se preparar, ele, de fato, ele se prepara. Ele estuda, ele vê as coisas e ele se sente muito melhor ao expor as suas ideias do que se você faz uma reunião desestruturada. Eu acho que a reunião desestruturada, aquela que pede opiniões pras pessoas, acaba favorecendo a pessoa que é extrovertida, que, em geral, é uma pessoa que já não lê muito, ela gosta mais da interação do que propriamente da profundidade dos temas. E isso causa, na minha visão, um problema para as empresas, porque quando ela inventa de fazer algo como brainstorm e tudo mais, ela vai acabar ouvindo muito mais os profissionais extrovertidos e que alguns deles têm a cara de pau de falar coisas que são opiniões, que não são conhecimento verdadeiro, do que ouvir aquela pessoa que é mais introvertida e que prefere falar dentro de uma reunião de maneira mais estruturada. E isso, claro, eu percebi, eu não quero mencionar áreas específicas, mas, sem dúvida, pessoas que têm na tecnologia, no conhecimento, a sua segurança, estudam muito mais do que profissionais de outras áreas que, às vezes, dependem muito mais da interação do que um conhecimento profundo. Embora, na minha visão, todo mundo precisa se interessar em conhecer bem essa questão. E, pelo que você está me falando, o próprio profissional, ele se sentiu melhor e até explicou isso para você, porque ele se achava introvertido e aí você falou, não, espera aí, mas aqui você fala bem. Exato, exato. Então, qualquer oportunidade que esse profissional tenha, mesmo nessas reuniões diárias curtas, é de treinar isso, de ele fazer suas anotações, depois passar a segurança que as pessoas do time vão ter uma outra percepção, vão falar assim, o cara sabe o que está falando, transmite a segurança. E, quando a gente transmite segurança, principalmente esse profissional de tecnologia, ele tem conhecimento, né? Ele estudou, como você falou, né? Ele se preparou. Então, isso vai criando uma percepção positiva em relação a esse profissional também. E é um treino, né? Então, nessa reuniões diárias, é um treino para, em outras oportunidades, né? Com temas diferentes, né? Ou mais aprofundados, ele já tenha a sua metodologia. Eu acho que o benefício é mútuo, né? Uma para o profissional, para ele se expor, para ele fazer, assim, mostrar realmente a que ele veio, a sua imagem, né? Para as pessoas. E acho que isso é importante, inclusive, para você, quando você está buscando que profissional você vai colocar, por exemplo, naquela posição mais sênior, que você se referiu, que você gosta que os profissionais sêniors ajudem, os profissionais júniors. Mas isso tem um benefício muito grande para o time e para a empresa, de que realmente está ouvindo alguém que tem conhecimento a respeito daquilo que é o propósito do tema, que é o propósito da reunião ou a solução do problema que você quer encontrar. Eu, particularmente, gostei muito disso, porque eu vejo que, se tem uma ideia que, na minha opinião, é ilusória, de que, não, se nós conversarmos, nós vamos criar conhecimento aqui que vai resolver os problemas. Quando, na verdade, o que você precisa é que, se uma pessoa só já estudou profundamente o problema e tem conhecimento, é provavelmente ela que você tem que ouvir e não ouvir todo mundo por causa dessa ideia de que as opiniões podem criar a verdade ou podem criar alguma coisa assim. Então, eu gosto muito dessa ideia. Edson, quer acrescentar mais alguma coisa? Exato. É isso. E você consegue, sabe, ter um ganho quando essa pessoa que estudou, que se aprofundou no tema, compartilha esse conhecimento com as outras pessoas do time e as outras pessoas com perspectivas diferentes podem levantar algum ponto, podem adicionar algum outro conhecimento paralelo àquilo que se transforma num bem maior, com certeza. Eu acho que o principal, para mim, é que você tem, em uma situação dessa, alguém que tem uma linha que é verdadeira, que realmente, olha, a verdade do que está acontecendo é isso aqui e não fica no campo apenas das opiniões, porque ainda mais em se tratando de profissionais de tecnologia, você consegue sempre dar uma lógica para o seu pensamento, mas, às vezes, aquela lógica que no pensamento faz sentido não está acontecendo na realidade e as pessoas ficam na lógica, na semântica da coisa e não na realidade. Isso, Silvio, não necessariamente vem do, sabe, do gerente, do sênior, sabe, se o mesmo cara mais júnior, ele se aprofundou, ele mostra que ele se aprofundou nesses conhecimentos, precisa ser ouvido, sabe, ele tem esse valor. É, exatamente, e acho que é aí que está o ponto, quer dizer, é algo que está disponível para profissionais de qualquer nível fazer e se apresentar da melhor forma possível, contribuindo, não apenas com o projeto, mas com a empresa e até formando outros profissionais que estão presentes naquela reunião, naquele evento. Muito bom, Edson. Perfeito. Obrigado, acho que foi um vídeo curto, mas extremamente valioso para quem está nos assistindo. Grande abraço para você. Muito prazer. Um abraço, Silvio. Obrigado. Tchau, tchau. Até mais. Se você viu algo interessante nesse vídeo, por favor, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe. Até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.